KENIA PANHAS TRUPAS PANHA SITROPS PANHA SOTA PANHA SOTA DE VENGESTRITOR Que dia apanha as tropas, apanha a nigga a prop Pô de bem contra, puta apanha choque A nos joca é soja, a yoa boa é coca Pantra nos buca, tetra, nega butenta Um sonho, uns afloma, fica palha Checa mora e pinça cuspe, na esteque Pô de pica de ser maquina, study pack Yo em mim, proce step Nigga, eu falé, mistery pronto com as black Checa fãs em marcha, fãs e eu nos frente Nos que cata manda, mora presidente Nos que se comanda, esgame Checa, eu cidade de trem Que dia apanha as tropas, apanha as migas Viva e capa Viva e capa Que dia apanha as soja, a yoa de sprint Que cata faja Que dia apanha as tropas, apanha as migas Viva e capa Que dia apanha as soja, a yoa de sprint Que cata faja Que dia apanha as tropas, apanha as soja, a pânha giz Sempre luta, amante, one love Nos ame, a soja, de brode Pra nos sobrevivir Simo é o vampiro, um terês, eu fagzo O suspiro, eira as cabenta, pois outra giro Som te gazou, que tem coro Sou de anabaxa, desmouco e os calchado Quero acima, veca, fruta é raro Rapaz, eu sou bruto, tenho esse veto Tremio acima, terremoto Quero eu que nos catamando Nos que cê não é topo Nos que cê não é topo Que dia apanha as tropas, apanha as migas Viva e capa Que dia apanha a soja, a yoa de sprint Que cata faja Que dia apanha as tropas, apanha as migas Viva e capa Que dia apanha a soja, a yoa de sprint Que cata faja Nos que cata faja